Olá pessoal, hoje aqui Shopping China, dólar abaixou o pessoal voltando as compras aqui no Paraguai Vamos lá, vamos conferir como é que tá as variedades aqui, Shopping China Salto Del Guairá Acompanha aí, grava Brasil, faça sua inscrição Logo na entrada vamos aqui com detector de temperatura do corpo Mas antes você tem que lavar a mão ali na frente Olha lá, 35,9 graus Aqui no departamento Shopping China de calçados A gente tem aqui calçados, olha aí o sapato social A partir de 45 dólares Eu acho que eu nunca mostrei esse departamento de calçados 45 dólares a média desses sapatos aqui Tem também na cor branco Olha, esses são os modelos que a gente encontra aqui na loja Um mais leve 39 dólares Os calçados aqui é uma variedade muito grande Vou começar aqui dessa ponta Olha aqui, que aqui a gente tem as botinas Por 59 dólares as botinas anatômica Gel, gel, botina Olha aí o acabamento É uma botina de primeira mesmo, bem caprichadinha Olha mais variedade que por 45 dólares Gostou desse modelo? Ela tem um elástico Ela tem um zíper aqui do lado Então 45 dólares você encontra botinas aqui no Shopping China Numeração está aqui 41, 38, 40 A numeração é bem grande Com cadarço também Olha aqui, com cadarço por 61 dólares E uma bem grande Ela vem até no meio da perna ali por 59 dólares As botinas Olha aí a variedade Aqui 49 dólares É uma mistura já É um sapato Botina É mais estilo no sapato Cano alto 49 dólares Tênis Olha que tênis Da Polo Tênis da Polo saindo 41, 41 dólares Muito bonito esse tênis aqui Casual A cor preta também Tênis Polo 42 dólares esse preto Vamos ver o que tem mais aqui Esse no estilo jeans 45 Aqui em cima Tênis Calvin Klein jeans 55 55 dólares ali da Calvin Klein E chinelo da Levis Está por 24 dólares Então aqui uma variedade Bem grande de calçados Aqui no Shopping China Carteiras Essas carteiras Elas são em couro legítimo? Couro legítimo A marca é Ferracine 16 dólares Então a carteira aqui Pessoal 16 dólares 13 dólares As carteiras da Ferracine Aqui mais calçados Social Por 42 dólares É o preço do calçado aqui 39 dólares Uma variedade Vários gostos aqui Pessoal que quer comprar um sapato Também vai encontrar aqui Na Shopping China AS por 30 dólares 30 dólares Aqui em cima está o estoque Vamos lá para frente Olha isso aqui Que parece uma mistura de calçado Com chinelo Da Kildare Vocês vão ver o que aqui Só anotar o valor dele aqui Deve ser a 35 dólares Kildare 35 Tem esse por 31 Essa faixa de preço Olha mais sapatos aqui Desse outro lado 27 dólares E esse tênis Da Kildare Ele está saindo por 39,50 Olha esse outro 41,50 41,50 Muito bonita a cor Muito bonito o desenho Outro da Kildare 46 dólares Aí qual que é o mais bonito Difícil escolher um 34 da Ferracine 34 dólares Aqui da Ferracine O dólar varia muito Agora o dólar Deu uma baixada boa Agora eu estou aqui No departamento Onde o pessoal Tem pedido muito Aqueles revólveres Com pressão Olha aí a variedade Aqui da linha de pesca E aqui do lado Então Os revólveres Que valor que está saindo Os equipamentos Os revólveres De 138 dólares Que está na promoção E tem de 115 dólares 120 dólares O que muda esse De 115 para o de 138 Esse está na oferta Também Ah, na oferta Tudo é de 100 milímetros Seria dessa bolinha aqui Ah, essa é a bolinha Esse pacotinho Vai custar 11 dólares 11,50 11 dólares Vem umas 500 bolinhas Aí mais ou menos Esse vem 400 bolinhas 400 Ah, essa é de 30 gramas Machuca bem Machuca bem Então são pistolas aqui O que a gente está vendo São pistolas Com pressão Ou elas são com pressão Ou são com gás A gás Ali é só maior Aí já é tudo a bateria É só movida a bateria É a bateria Seria essa bateria Ah, então é elétrico E está saindo Qual é o valor De 139 dólares 258 dólares 225 Essa aí é a imitação De que arma amanhã Seria 24 Imitação, né? Imitação da arma de verdade Sim Então esse é o que vocês tem aqui hoje No shopping China Quanto está aí? Então aí galera A parte de Revolvers Com pressão A gás O refil é vendido separado Do gás? É o gás Depois nós temos aqueles green guys Grande assim Aham Recarregando pain Isso Depois seria desse modelo Que seria de CO2 Aqui é de CO2 É aquele cilindro Lá é vendido separado Separado Ele está saindo quanto hoje Um cilindro? Um dólar e vinte Um dólar e vinte Então o cilindro E essa aqui são douradas? Essa bolinha de aço Não são de aço Quatro bolas Essa é a modalidade que é usada Para que finalidade? É esporte? Esporte Seria para matar passarinho Passarinho também? Então é tipo uma caça Esse já faz caça Esse não Esse é mais brincadeira Ah, esse aqui é bem violento Isso Está mais noventa dólares Então está uma pistola dessa daqui CO2 CO2 Beleza Galera, eu encontrei aqui Também no Shopping China Esse gerador de 7 HP Ele é a diesel Deixa eu ver as características dele aqui 650 dólares Ele é um gerador a diesel De eletricidade 110 e 220 volts Olha aí o motorzão A chave de comando aqui Aceleração 60 Hz Já aí para o Brasil Esse é o modelo dele aqui Da marca Total Aqui é o tanque de combustível E tem um pequeno aqui Esse pequeno é a gasolina Ele está a 116 dólares Preço para brasileiro Aí para quem precisa de um gerador Aqui no Shopping China Uma serra Essa é tipo uma serra Ela é tipo uma serra tico-tico invertido Ela é com a mesa virada para cima E eu consigo cortar madeira com essa daqui Para cortar madeira e metal Madeira e metal Então ela vem com essas opções de serra aqui Sim Está saindo 65 dólares 65 dólares A marca Dremel Dremel Para derreter cola Fazer cola quente 4 dólares Soldador É instantâneo Aquele que você aperta o gatilho Já aponta já vermelha na hora Ele tem aqui também Por 14 dólares Soldador elétrico Muito bom esse equipamento aqui Um detectorismo Uma prática hoje Que o pessoal está praticando muito no Brasil E eu vou trazer aqui para vocês Os valores Tem esse da Titan Detector de Metal Está por 540 dólares Esse aqui é um detector de metal Bem pequeno Bem leve Esse da Garrett Esse Garrett aqui Está 510 Dólar Esse é outra marca É 225 dólares Mais uma marca aqui diferente Um modelo que muda Na metal detector 215 dólares Olha esse outro detector aqui Um cabo retrato 168 dólares Aqui no Shopping China Também encontrei Esses equipamentos aqui Todos esses detectores aqui Eles são para Água Ou Existe algo Esse aí seria Um tamanho para a praia Para a praia Então Não pode mergulhar com eles Não Não pode né Entendi Esse seria Uma marca Ouro Mas no terreno seco mesmo E olha aí gente Mais uma variedade Bem grande De ferramentas aqui Então eu estou fazendo hoje Uns artigos bem variados Para vocês Aspirador 400 watts Continuando aqui Na Shopping China Pessoal Eu tenho encontrado aqui No departamento Toda aquelas tralhas Para ciclismo Óculos Por 23 Aquelas lanterninhas Por 13 Olha a variedade De lanterna Dupla Com 3 Por 17 Suporte De pôr o celular No braço Aqui também Pessoal Está vendendo Por 16 E 50 Providão Da bicicleta Cronômetro É Deixa eu ver O valor Desse cronômetro Aqui Ele está 11 dólares Esse cronômetro 11 dólares Vamos ver O que mais Estojo Para você Por aqui No cano Da bicicleta E carregar As suas coisas Ele está Por 26 26 dólares Esse equipamento E muita coisa Aqui Carregador Também Para Celular Luvas E as luvas Está quantos 15 dólares Um par de luvas Para você Pedalar E banco De bike Também Esse banco Aqui Pelo jeito Ele é bem macio Está 20 dólares Esse banco Capacete Olha esse Capacete Bonito 30 dólares Outra aqui Muito legal Esse capacete Está saindo 27 dólares Essa capinha Aqui Para você Pôr no banco Está vendo Olha aí Ela é bem Ela é toda em gel Muita qualidade Isso aqui 7,90 Então Com gel Essas tralhas Para ciclismo Vamos ver O que tem Mais para frente Aqui Aqueles suportes De garrafinha De água Também 5,50 Pedal Pedal Em metal 47,50 É muita coisa Aquela mochilinha Das costas Aqui o pessoal Também tem Essa mochila Está saindo 23 dólares Você encontra Aqui no shopping China Shorts Também Ele Para ciclista 25 dólares Esse modelo De shorts Esse aqui 38 dólares Esse é outro modelo Mais uma espécie De bolsa Aqui Uma proteção Ali atrás É muita coisa Aqui A camisa Também de ciclismo Eles estão Olhando Para 45 Esses são Os artigos Aqui Que eu estou Passando Para vocês Uma variedade Muito grande Essa Tem até Um pezinho Para bike Aqui também Está vendendo Para 14,50 É isso aí Gente Shopping China Aqui com os Artigos Para ciclismo Agora Cheguei Num departamento Aqui Bem legal Também São as pistolas Olha aqui As pistolas Para pintura 78 dólares Alumínio Essa outra 35 dólares Você entende De pintura Olha Essa bem Pequena Essa bem Pequena Por 25 dólares Muita variedade Aqui Também O pessoal Tem E eu Achei Bem legal Tem um Mini Compressor Esse é De ar Direto Né Esse Ele é De ar Direto Ele está Saindo Por 148 Dólar O pessoal Que quer Para serviços Pequenos Agora Agora eu estou Aqui Em um departamento Que Também O pessoal Estou procurando Muito Nesse momento Que é Drones Vamos ver Sobre drones Aqui no Shopping China Olha a variedade E E o mais O mais recente Lançamento Aqui Da DJI Que é O R2S A gente Encontra Aqui por 1450 E também Aqui do lado O Mavic Air 2 Os dois Aqui Vem com Baterias Extra Olha só Jogo de lentes ND 1150 Ao Mavic Air 2 Esse tem A câmera Bem menor Esse tem A câmera Maior Esse já Vem com Sensor Em cima E o sensor Na frente É uma evolução Que a DJI Não para nunca E aqui O DJI Mini 2 699 Dólar Olha aqui Esses acessórios Que acompanham 249 Gramas Bem pequeno Bem leve Aqui É o Fly More Combo Esse é o Mini Esse é o Mini 2 Aqui agora Também Eles tem Um drone Bem barato Que é o SJRC 310 Dólar Já Filma em 4K E Tem GPS A concorrência Aqui Tá DJI Esse 280 Dólar Qual é a marca Desse drone? Shill Shill Esse ali é o Shill E aqui Esse ali é o Shill Pro Ah E ele faz Full HD? Ele já filma Em 4K 4K Olha aí A evolução dos drones Aqui Shill 012 Por 220 Dólar Olha o controle Dele Esse é o drone Olha aí Ele é bonito Parece muito Com a linha Mavic E aqui Embaixo Esse já é Outro drone 150 Dólar Todos eles Estão filmando Em 4K Esse não Filma em Full HD Esse é da marca SJ SJ Esse é o Z5 E aqui É o F11 Esse aqui É melhor E esse outro Esse já seria um drone Com GPS Com GPS E torque E torque Full HD Full HD Olha aí pessoal Olha o preço aí Desse drone Tem todas as funções Ele segue você Ah tem isso também Tem o modo retorno Ah legal Então função de drones Aqui Shopping China Tem bastante Eles estão aqui né Exposto Olha aqui Esse É o Mini Esse aqui É o Telo 100 dólares O Telo Olha o Mini Eu vou pegar ele na mão Aqui Olha o tamanzinho dele Na minha mão Tá vendo Esse é o tamanzinho dele Na minha mão É muito leve o mínimo E aquele é o controle dele Ali atrás Olha o Oriente aqui De 310 dólares Vamos ver o peso dele Esse é mais pesadinho Olha o rádio Que show esse rádio aqui né Olha aí a qualidade Do Olha o acabamento GPS Esse drone aí vai Quantos quilômetros será Vai muito longe Esse ele explica que vai 2 mil metros 2 mil metros E 130 metros de altura 130 de altura Oriente drone 280 Esse aqui faz 4K Você disse 4K Esse também faz 4K Os controles dele Tudo segue a linha Da DJI Aquele um lá Da Oriente 160 dólares Pessoal Vou pegar ele aqui Ele é muito bonito Esse drone Vou tentar tirar ele daqui Com cuidado Esse é bem leve Mas ele acho que está sem a bateria Ele também é todo dobrável O gimbal dele Só tem para cima e para baixo A instabilidade dele Já fica um pouco comprometido Na hora do voo Esse aqui o gimbal dele Ele já tem gimbal Já tem para os dois lados 220 dólares Esse também tem E esse aqui também E um bem pequeno Esse também filma? Filma Olha só o tamanho desse drone Qual a resolução dele? HD Esse filme é em HD A instância que ele vai é 100 metros E 20 metros de altura Coloca o cartão de memória nele? Não Esse que está gravando no celular Direto no celular E esse aqui Também bem pequenininho 55 dólares Olha aqui Star Wars Star Wars 65 dólares Uma opção de drone aqui Para todos os bosses Aqui na Shopping China E esse também é um recente lançamento Do FPV Já vem com óculos? Já vem com óculos Já vem com óculos 3 baterias também 3 baterias 1.850 dólares Esse drone Que show, hein? Que show Uma variedade de drones Que chegou aqui agora No Shopping China, pessoal Departamento aqui de drones Fica aí a dica Galera, cheguei aqui No departamento de notebook Vamos ver os valores aqui Com a vendedora Você pode apresentar Esse notebook aqui pra gente? Esse é um HP? Esse é um AMD Ryzer 7 8 núcleos 12 GB de memória RAM 256 de SSD E ainda é touch Na tema Tá saindo 870 dólares? 870 dólares Sem IVAN Você tem Qual é o notch Aqui na loja Que tem em placa de vídeo? Tem aqui da marca Dell Seria 1.5 Décima geração 1.5 8 GB 512 de SSD Tem uma placa de GTX 1650 Ti De 4 GB 4 GB ela Ele custaria 950 dólares Olha pessoal 950 Então esse já Com placa de vídeo Vamos ver aqui Então Um notch em promoção A variedade é grande Bem grande Esse daqui Seria um AMD Ele é um AMD 4 GB de memória RAM E 64 GB de memória Seria pra estudo Pra estudo Coisa básica Na verdade da internet Ele é um 14 polegada 14 polegada 290 dólares Sai esse notebook É isso aí gente Fica aí então A dica do dia Esse foi Shopping China Mais uma gravação Aqui hoje Shopping China Pra você Salto Del Guairá No Paraguai O dólar Dá uma baixadinha Pessoal voltando Aí fazer as compras E eu volto Na próxima semana Com mais vídeos Se inscreve aí Grava Brasil Sempre com novidades A gente vem E traz pra você Primeira mão aí As novidades Aqui Shopping China Foi legal demais hoje Gostei Gostei demais Do vídeo de hoje Até mais gente